No capítulo 284, segunda-feira, 17 de junho, Fernanda discute com Durval e insiste em permanecer na casa do casal. Filipe não conta para João que Foliana foi visitá-lo. Hugo e Eric intimidam Luigi para descobrir mais informações sobre o campo de férias da 0110. Durval e Cláudia pensam em alternativas para resolver o problema com Fernanda. Mirella pede que Raquel ajude a escolher um look para o jantar de oficialização de seu namoro com Luca. Guilherme vai até a galeria de sua avó e Glória pergunta repetidas vezes sobre como está a relação do neto com Roger. Jeff desconfia que Raquel tem alguma coisa a ver com o suminço de Lindomar. Ruth e Bento fazem o teste de DNA. Incomodada com a situação, Luísa pede para Débora sair de sua casa, que implora para ficar. Vini e Gabi saem à procura de Lindomar pela comunidade. Guilherme vai até a casa de Raquel para desabafar sobre sua avó e Durval fica furioso ao encontrá-los conversando. Afonso vai até a 0110 atrás de Nadine, que dispensa o rapaz. Lindomar é liberado do cativeiro e acorda confuso num banco de praça. O clube Magabelo desconfia que o pedido de socorro que ouviram na casa de Pendleton seja de outro. Filipe e Yasmin continuam se estranhando. Guilherme diz para o pai que acha que a avó está tendo outra crise. Cláudia confronta Fernanda. Cláudia. 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 Cláudia.